Liberte-se do estresse e encontre a calma interior que você merece através das práticas revitalizantes do Yoga, disponíveis no nosso curso online. Junte-se a nós no curso de Yoga online com o Sadguru. O link está na descrição. Assim como a Terra e, na verdade, como o Céu também. Todos os objetos celestiais estão fazendo seus próprios sons. Existem sons de dor, sons de prazer, sons de tristeza, sons de alegria. Para tudo existe um som. Na vida humana isso é muito verdadeiro. Sons de vida. E existem sons de morte. E existem até mesmo sons de silêncio. Portanto, essa amálgama complexa de sons, diferentes tipos de sons, criam diferentes intenções, diferentes níveis de compulsão, diferentes níveis de amarrar e diferentes possibilidades de amaranhamento. No meio de tudo isso, por que uma pessoa decide se tornar silenciosa? O silêncio não é uma maneira de negar a vida a si mesmo. nem sequer se trata de negar a si mesmo a expressividade. O silêncio é sobre mover-se da compulsão para a consciência. Todos os sons representam diferentes formas e diferentes dimensões de compulsividade. Quando uma pessoa escolhe se tornar consciente, não estar emaranhada na natureza compulsiva da existência, ela naturalmente escolhe ficar em silêncio. silêncio não significa calar a boca em silêncio, aquele silêncio quando tapamos os ouvidos. Você pode cantar em silêncio. Pode dançar em silêncio. Você pode até falar em silêncio. Pode até gritar em silêncio. Não tente. Não tente. Isso não significa que quando todos estão em silêncio, você grita. Isso não é gritar em silêncio. Porque o som é da superfície. O silêncio é do âmago. É apenas a superfície que produz o som. Veja, agora a água está batendo na superfície e fazendo som. Lá no fundo, não há som. Assim é com a vida. Na superfície, é uma malha muito complexa de sons. Uma confusão de sons acontecendo. Mas no âmago, não existe som. Não existe palavra para ausência de som na língua inglesa. Nós a chamamos de nishabt. Isso significa ausência de som. Uma ausência total de som. Ausência de som significa ausência de reverberação. Ausência de reverberação significa ausência de vida. Ausência de vida significa ausência de criação. Ausência de criação significa ausência do Criador também. Portanto, um espaço que está além da criação e do Criador. Uma dimensão que está além da vida e da morte. Isso é o que é referido como silêncio ou nishabt. Uma pessoa não pode fazer isso. Ela pode se tornar isso. Comumente, existem duas palavras que são usadas para descrever isso. Uma é maun, o que significa que você está praticando o silêncio, mas você não está silencioso. Você cala sua boca e permanece em maun. Isso não é nishabt. Maun significa que você está praticando o silêncio. Se você está praticando algo, obviamente você não é isso. Você é vida ou você está praticando a vida? Eu estou lhe perguntando. Você é vida ou está praticando a vida? Praticando a vida? Não, você é vida. Talvez não muito bem praticada, mas você é vida. Da mesma forma, existe uma diferença entre praticar o silêncio e tornar-se o silêncio. Praticar o silêncio começa por uma certa restrição, mas, lentamente, na medida em que se pratica o silêncio, é possível que a pessoa se torne silenciosa. Uma pessoa pode se tornar silenciosa em atividade intensa, mas ninguém pode se manter em atividade intensa para sempre. Momentos de atividade intensa são apenas momentos. Ninguém consegue sustentar isso. Você vai se esgotar. Somente se você puder atingir isso em inatividade, ele será sustentável. Se algo é possível somente em intensa atividade, isso nunca será sustentável. Em um momento muito intenso e extasiante de canto, alguém pode se tornar ou ter o gostinho de um momento de silêncio. Mas, por quanto tempo você conseguirá mantê-lo? Sua garganta sofrerá lesões? E... Seus vizinhos talvez te matem? É possível? Portanto, essa possibilidade de chegar ao silêncio ou de se tornar silencioso também significa tornar-se quieto, tornar-se completamente quieto. A quietude pode ser alcançada de muitas maneiras. Se você observar uma serpente, ela está quieta. Se você observar um tigre que está em uma caçada, absolutamente quieto. Ele é trisado, mas quieto. Essas são todas as diferentes dimensões de quietude praticadas para a sobrevivência. Se uma serpente se mover com muita frequência, ela será morta. Se um tigre não souber como ficar parado, ele nunca vai conseguir a sua comida. Esses são todos atos de sobrevivência. Um ser humano para sobreviver tem de ser ativo somente quando sua visão recair sobre algo que esteja além da sobrevivência. Então, ele pensará em quietude. Então, ele vai compreender, à medida em que se auto-observa, à medida em que ele notar a complexidade das compulsões, ele entenderá que a única maneira de resolver isso é se tornando quieto. Para treinar este corpo, para treinar esta mente a tornarem-se quietos, requer algum esforço. Se uma pessoa estiver simplesmente radiante, ela vai se tornar quieta. Caso contrário, será necessário trabalhar. Pouco a pouco, será necessário trabalhar para trazer este corpo à quietude absoluta. A maioria das pessoas não consegue manter seu corpo em um único lugar. Por seja qual for o período de tempo, elas estão o tempo todo em movimento. Como dizem, um homem está aduentado somente porque ele não sabe como ficar quieto. Porque na quietude, você está em contato com uma dimensão muito além da criação. uma vez que estiver em contato com isso, não existirá tal coisa como doença? Se eu me sentar aqui e o corpo apodrecer e cair, ainda assim não há nenhuma doença. Ele está apenas ali. porque, na verdade, quando uma pessoa torna-se completamente quieta, ela poderá não ser capaz de manter-se presa no corpo, a menos que ela aprenda os truques, o mecanismo do corpo. Então, porque eu deveria me tornar quieto, vou perder o meu corpo? De qualquer maneira, você perderá o seu corpo. Quando o tempo de perder o seu corpo chega, se você deseja perdê-lo graciosamente, então, você deverá conhecer ao menos um pouquinho de quietude. Se você deseja largar seu corpo assim, como pode largar esse pedaço de pano, com a mesma tranquilidade, com a mesma graciosidade, então, você precisa ter alguma quietude em você. Caso contrário, você e seu corpo terão de ser dilacerados, o que é uma coisa horrível de se fazer. Quando você está sendo arrancado de seu corpo, é uma coisa horrível e dolorosa de se fazer. A não ser que você consiga deixar ele de lado, não haverá graciosidade na vida. Se tiver que alcançar essa graciosidade, pelo menos uma certa quantidade de quietude tem que entrar em sua vida. Para que isso aconteça, um certo nível de silêncio tem que entrar em sua vida. se neste momento não estiver acontecendo, pelo menos pratique um pouco de maun. Em uma hora, se você estiver falando mil quinhentas e setenta e três palavras agora mesmo, quantas, ma? Quantas palavras você dispara em um minuto? Mil quinhentas e setenta e três, você está realmente falando tanto assim? pensei que isso fosse impossível? Está bem, eu acredito em você. Então, seja qual for o número que você esteja falando, veja se consegue articular as mesmas coisas que está dizendo com metade do número de palavras. De repente, você se tornará extremamente consciente de tudo. Neste momento, uma diarreia oral está acontecendo. Se você estiver falando, mil quinhentas e setenta e três é uma diarreia, ok? Agora, se você tiver que conter metade das palavras e ainda dizer as mesmas coisas, agora você terá que estar muito consciente, caso contrário, você não poderá dizê-las. Apenas tente isso e observe. Amanhã, um dia. em uma hora, normalmente o número de palavras que você pronuncia. Reduza para metade. Não reduza suas atividades, mas ainda assim diga as mesmas coisas, mas com a metade das palavras. Quão maravilhoso o mundo todo irá se sentir, sabe? O mundo será um lugar maravilhoso, eu estou lhe dizendo. Amanhã, se todo mundo fizer isso, muitos casamentos serão salvos. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. Se os nutrientes não têm ferro, vitamina A, C, D, B6, B12, ácido fólico e ferro suficientes e todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível. Na década de 30, o que uma laranja lhe daria? Hoje, você precisa comer oito. Ok, vou tomar mais pílulas, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. A razão pela qual essa pandemia está tendo esse tipo de impacto sobre nós, há questões médicas, não vou entrar nisso. Uma coisa fundamental é que os nutrientes do solo estão muito baixos. Quão baixo estão? o esgotamento do solo, estou falando apenas dos Estados Unidos, o esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% em vitamina A, em todas as frutas, vegetais e tudo mais o que você está comendo. Uma queda de 30% em vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que hoje todos vocês pensam serem muito saudáveis para comer, saladas, etc. Espinafre. Qual é a sua folha favorita? Alface. Alface. E tomate. E outras coisas que você normalmente põe na sua salada. Desde o início do século XX, do nível de nutrientes que eles continham, em relação ao que eles contêm hoje, restam apenas 10%, 90% a menos do que continham no início do século XX. Então, você está, em grande parte, comendo sacos de água, sem muito nutrientes neles. Se tivéssemos aquele nível de nutrição, nossa capacidade, não 100%, mas a nossa capacidade de enfrentá-la teria sido diferente. Estaríamos em um nível de imunidade diferente que não teria sido tão assustador. Tantas pessoas não precisariam morrer. Estou dizendo, mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo. Só nos Estados Unidos foram quase 900 mil até agora. Apenas os Estados Unidos sozinhos tiveram aproximadamente 900 mil casos de óbitos. Mundialmente, os estudos sobre nutrientes estão mostrando que o esgotamento de nutrientes nos alimentos em todo o mundo é bastante significativo. É trágico que estejamos comendo algo pensando ser um alimento que nos nutre, mas, na verdade, ele não tem nada. A questão nem sequer é... Eu nem sequer vou entrar na questão dos fertilizantes, sabe, pesticidas, herbicidas. Eu nem vou entrar nisso. Isso é envenenamento total, certo? Estou falando do esgotamento dos alimentos. Isso, por si só, é trágico. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que temer as pandemias. Tenho ouvido alguns dos melhores virologistas do mundo. Todos eles dizem que isso pode não ser o fim porque a própria natureza e estrutura do corona, o corona fundamental como tal, já vimos duas, três variantes. Agora estamos falando do senhor Omicron. Ele soa como um cara? Então, eles estão dizendo que outros vírus muito mais virulentos e muito mais capazes poderão facilmente se desenvolver com uma pequena reorganização em sua estrutura básica. E eles são muito capazes de fazer isso a qualquer momento. Então, é isso que todo governo teme, é isso que todo cientista teme e essa deveria ser a preocupação de todo cidadão. Mas, em tudo isso, o solo tem um papel importante. Vamos aos alimentos que comemos. se os nutrientes não têm ferro, vitaminas A, D, C suficientes, C, D, B, B6, B12, folato, ferro, todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção respiratória. É um fato bem estabelecido. E, neste momento, essa é uma condição grave porque 90% dos estadunidenses são deficientes em vitamina E. E é por isso que o maior nível de mortes em um determinado país, por população, aconteceu neste país. Para cada 350 milhões de pessoas, quase um milhão estão mortas. Esta é a mais alta do mundo. Há países como a Índia e muitas outras nações muito mais densamente povoadas. Somente pela quantidade de espaço que você tem vocês deveriam ter ficado seguros. Mas a falta de nutrientes e o comportamento irresponsável nos custou muito. temos que garantir que ninguém mais siga nessa direção. Portanto, o solo é uma parte muito importante. 43% de deficiência em vitamina A. A perda de integridade da pele na membrana mucosa acontece quando não há vitamina A suficiente. E essa é, com certeza, uma maneira de se ter sérias implicações em qualquer infecção respiratória que peguemos. E devemos entender que esta COVID é essencialmente uma infecção do trato respiratório e que pode desenvolver vários tipos de complexidades mais tarde. 39% tem deficiência. 39% dos cidadãos dos Estados Unidos têm deficiência em vitamina C. E isso é muito vital para a produção de anticorpos, a sua vitamina C. Ok, vou tomar mais comprimidos, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. Isso deveria estar contido na comida. Eles estão dizendo nos anos de 1930 o que uma laranja lhe daria. Hoje, você precisa comer oito. Alguém já comeu oito laranjas em um dia, em algum momento? Você? Você comeu? Ok. Eles estão trabalhando em uma fazenda de laranjas. Ok. Comer oito laranjas por dia não é uma possibilidade para a maioria dos seres humanos? Uma laranja, o que lhe daria? Hoje, precisamos de oito. Assim, considerando tudo isto, o solo é um desastre em curso para todos nós. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, que é dos Estados Unidos. Ele disse que no ano passado gastamos nove bilhões de dólares distribuindo alimentos na África para as populações famintas. Este ano, nosso orçamento tem que aumentar pelo menos de quatro a seis bilhões de dólares. Caso contrário, não poderemos cumprir isso, porque o número de famintos que estamos esperando em muitas partes da África é muito alto. E ele disse que as pessoas estão pensando que isso só acontecerá na África ou na Ásia. Infelizmente, não é verdade. ele está dizendo que até 2035 poderá haver muitas pessoas passando fome em Chicago, na região de Linóis, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso pode acontecer facilmente. Ah, iremos transportar toda a comida daqui para lá de lá para cá. Não, quando há escassez de alimentos, nenhum caminhão vai chegar ao seu destino, as pessoas vão saqueá-lo no caminho. Olá? Sim ou não? Vocês comedores de laranja me digam, as laranjas da Flórida vocês vão deixá-las ir para o Canadá? Vocês estão comendo oito por dia? Vocês irão pará-lo no caminho? Estou dizendo, será um transtorno. Eles estão dizendo que até 2045 poderá haver grandes guerras civis em todo o mundo simplesmente por causa do esgotamento do solo e estão dizendo que a única maneira que se as pessoas não responderem, se não fizerem as coisas necessárias, a única maneira é entrar seriamente em colheitas geneticamente modificadas, as OGM, outras coisas que você está que virou moda falar contra, mas isso se tornará a única ponte que nos sustentará durante 20, 25 anos. Mas depois disso, quando isso se desgastar, simplesmente não há recuperação a menos que você traga o solo de volta. A cada ano, em média, há uma perda de 27 mil espécies de micróbios que estão se extinguindo por ano. Portanto, se deixarmos isso como está por mais 25 a 40 anos, depois disso, a recuperação levará entre 150 e 200 anos. Se agirmos agora, se mudarmos as políticas agora e começarmos a agir nos próximos 10 a 15 anos, daqui a 25 anos poderemos reverter a situação. sinto que esta é uma responsabilidade fundamental que devemos a nós mesmos e às gerações futuras neste planeta. O que você acha? continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal. Tchau, tchau.